E pegada mil e, e pegada mil e, e pegada mil e duzentas Com meu parceiro que é o Rodolfo, que é parceirão Tô tocando o robôzão, e a garota de copão na mão Tô tocando o robôzão, e a garota de copão na mão Galera, tá vendo os bodykits, mano, aqui no AliExpress Olha como ficaria meu Z com esse bodykits, mano, olha aqui Cê é louco, mano, só que é o preço também Mais filé, hein, mano? Cê é louco, mano, já pensou? Nossa, vermelhão assim, mano